Paulo Henrique, a voz que emociona Mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ela me fez o que cê está me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ela me fez o que cê está me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós